O Rufato talvez seja hoje um dos grandes artistas brasileiros em todas as áreas mais estudadas no mundo. É impressionante, impressionante. Eu fui há poucas semanas, houve um encontro de brasilianistas em Brasília, tinham lá uns 500 deles, né? Desses 500, 100 eram ligados à literatura. Você entrava na sala, não, Luiz Rufato, ele estava lá, deu até raiva. A quantidade de trabalho que tem. Se você entrar na internet e botar várias línguas, tem lá o Luiz Rufato, ele teve francês, inglês, alemão, papapá. A gente literária dele está aqui, a tradutora está aqui. Ele tem uma trágica, eu sei, eu não sei quantas viagens ele fez, por exemplo, nos últimos 12 meses, né? Mas é pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Se ele quisesse viver fora do país, eu acho que conseguiria, né? Ao mesmo tempo, você é jeca, quando quer ser jeca, né? Escrevendo em maneiro... Não, não é quando eu quero ser, eu sou jeca. Você é jeca, claro, tá? Todo mundo está vendo. Mas o... como é que você... você já pensou nisso? Quer dizer, é a verdade que faz isso? Ó, se essa é a minha verdade, passa para os outros. E até gostaria que você falasse um pouco desse seu trabalho, que você... ele é tudo menos bobo, ele é um trabalhador, né? Ele atua na área internacional como um profissional, por exemplo. É muito difícil, alguns escritores... A gente tem um programa de... O Flávio já participou, ele mesmo já participou. É que a gente está mapeando essas pessoas. Eu quero só dizer pra vocês que nós temos o... A Rita está aqui, é pesquisadora desse projeto, chama Conexões. A gente tem lá, só como registro, quase mil pessoas que são ou professores ou pesquisadores, alguns tradutores de literatura brasileira, mundo afora. Nós temos 150, 140 mapeados, responderam o questionário, mas uma coisa assim. E o Rufato, ele manda livro, responde às pessoas, ele nos indica pessoas pra falar, quer dizer, ele tem o apontamento de uma trajetória internacional que vai se concretizar, que existe e que vai crescer. Mas, ao mesmo tempo, é jeca. Então, mas... Não é contraditório, né? Não, não, nem sei se é contraditório, mas veja bem, eu sou uma pessoa extremamente limitada. Quando eu digo limitada, eu estou dizendo limitada mesmo. Por exemplo, eu outro dia descobri que eu não posso ser nem o melhor escritor da minha cidade. Porque eu não escrevo sobre a minha cidade, eu escrevo sobre o lado direito do Rio Pomba. Porque a cidade é dividida ao meio. E o lado direito são os bairros operários, o lado esquerdo são os outros bairros. Então, assim, eu escrevo sobre o lado direito do Rio Pomba. Então, nem posso falar o melhor escritor catagorante de todos os tempos. Não é verdade. Eu sou, talvez, o melhor escritor catagorante de todos os tempos do lado direito do Rio Pomba. Se conseguir, talvez. E por quê? Porque, assim, para mim, foi sempre muito claro, assim. Já tive problemas por causa disso, inclusive. Por exemplo, meu avô e minha avó eram italianos de um lado e portugueses do outro. Assim, eu poderia tirar meu passaporte europeu. Eu não quero passaporte europeu. Para quê? Eu não sou europeu. Eu sou um babaca de um cara que nasceu em Cataguase, entendeu? Do outro lado do Rio. E eu só escrevo sobre isso. E eu só conheço isso. E, assim, eu não vou fazer outra coisa na minha vida. Então, assim, ah, mas você não pensa em, por exemplo, fazer roteiro? Eu conheço isso virar roteiro. Eu não sei. Isso aí não é problema. Eu não sei. Eu não conheço. Entendeu? Ah, teatro também. Eu não sei. Eu não conheço. Eu não sei fazer. E, ah, os seus livros são traduzidos. Como é que as pessoas fazem para traduzir? Cara, assim, eu admiro profundamente o tradutor, independentemente de qualquer coisa. Eu, inclusive, de verdade, eu defendo que o nome do tradutor tinha que vir na capa do livro junto com o autor. Porque é uma recriação. Mas eu não escrevo em inglês nem em francês. Não. Eu escrevo em português e em português mal e mal. Do outro lado. Do outro lado. Então, essa que é a questão. Quer dizer, eu acho que tem aquela bobagem de falar quanto mais aldeia, mais universal. Isso é uma bobagem, eu acho, sabe? Porque, então, tem um monte de gente aí que devia estar publicada no mundo inteiro, né? Porque escreve, não é essa a questão. Eu acho que a literatura, ela tem uma coisa que, como eu falei, para mim é importante. É a memória coletiva. E a memória coletiva, ela se realiza quando essa literatura, ela está além dela própria. Ela ultrapassa as fronteiras dela mesma. Então, por exemplo, é você escrever numa língua específica e num tempo específico sobre coisas específicas e poder falar para todas as línguas, para todos os tempos e para todas as pessoas. Como resolver essa questão? Eu não sei. Eu não sei como é que resolve essa questão. Eu acho que é um... Mas ela está se resolvendo. Mas como? Eu não sei. Se você me perguntar, como é? Eu não sei. Não sei. Eu escrevo sobre o lado direito do Rio Pomba. Até o Nelson Rodrigues, tem uma historinha dele, que ele tinha uma penimba lá com o Dias Gomes. E aí um repórter chegou para ele e falou, Nelson, estão dizendo aí que o Dias Gomes é o maior dramaturgo do Brasil. O Dias Gomes era casado com a Jeanette Clare. E o Nelson falou, ele não é o maior dramaturgo nem da casa dele. Tá bom, então. Mas eu lembrei. Eu posso só ler uma carta agora? Claro. Pequena. Eu vou pegar uma carta aqui ao Léo, do livro. Do livro de mim já nem se lembra. Porque é uma maneira de eu prestar uma homenagem às pessoas que eu realmente, assim... Eu fico muito feliz que os meus livros sejam lidos fora e que eu ganhei um prêmio. Nunca em dinheiro, mas ganhei um prêmio honorário, mas dinheiro em prêmio eu nunca ganhei. Mas eu queria... Essa carta para mim, ela é importante. Não é a carta, esse livro é importante para mim, porque as únicas pessoas realmente que eu gostaria que estivessem aqui e que tivessem orgulho de mim, porque a única coisa que eu tentei a minha vida inteira foi mostrar para os meus pais que eles não viveram à toa. Eles não apostaram em mim à toa. Eu tenho certeza que eles, quando saíram da cidade deles e foram para Cataguase, eles saíram porque eles queriam dar uma melhor condição de vida para os filhos. E meu irmão morreu muito cedo e minha irmã vive em Cataguase e eu estou aqui. E realmente, assim, são as únicas pessoas que eu gostaria realmente que tivessem orgulho que eu pudesse falar para ela. Mãe, essa era uma analfabeta, meu pai era um semi-analfabeta, que foram humilhados por causa disso, foram desprezados por causa disso. Mas, hoje, as pessoas param para ler, ou seja, coisas que ela nunca conseguiu fazer. E não é porque ela não quis, não era porque ela era uma estúpida, é porque ela nunca teve possibilidade, nunca teve oportunidade. Então, eu vou ler. Eu peguei uma carta por acaso aqui, tá? Eu vou ler. Chama, é... Diadema, 15 de dezembro de 1973. Mãe, como falei, este ano não passa o Natal e o Ano Novo com vocês, infelizmente. Arrumei uma folga lá na firma e viajo para o Ceará amanhã, domingo. O pessoal foi antes, no começo do mês, de tal maneira que estou sozinho aqui. Tenho aproveitado para descansar um pouco porque venho trabalhando demais. A gente aperta o passo para entregar as encomendas de fim de ano e até a hora extra eu tenho feito. Aproveitei também para, na semana passada, dar um pulo lá na pensão da dona Glenda. Ela ficou muito feliz e até chorou, coitada. Perguntou pela senhora, pelo pai. Ficou muito surpresa porque eu estou namorando firme. Ela falou que eu sou muito novo e que devia aproveitar mais a vida antes de pensar em casar. A dona Glenda tem umas ideias. O Nilson não está morando mais lá, não. A dona Glenda falou que ele perdeu o emprego e arrumou outro em São Miguel Paulista, que ficava muito longe. Mas ela falou que ele aparece de vez em quando mais do que eu. Ela não entende que tem esse compromisso todo. Fiquei sabendo que o Nilson ainda está namorando a Toninha. A senhora tem visto ela por aí? Diz a dona Glenda que ele pensa em trazer ela para cá, mas não agora, mais tarde. Diz ela que apesar disso, do namoro, o Nilson aproveita a vida, vai em baile, arruma umas paqueras. Ela não vê que sou contra isso. Se ele namora Toninha a sério, não pode ficar fazendo isso. Ou então ele está enrolando ela. Mãe, junto com essa carta segue um dinheirinho. A senhora faz o melhor aproveito dele. Se estiver apertada, paga as contas e se sobrar, compra uma coisinha para cada um. Se estiver folgada, então compra um presente bom para a senhora e alguma coisa para o pai e para o Luizinho. E para a Lúcia, se der. Peço a bênção e rezo para que tenha tudo certo na minha viagem. Do seu filho querido, Célio. Nós estamos encerrando e a gente encerra, já falamos no começo, com uma revelação do escritor, que é aquela pergunta que ele não aguenta mais. O que ele acha despropositada. Você tem essa pergunta? Eu fiz assim? Não, eu sou um trabalhador e o público é quem paga o meu salário. Então todas as perguntas são extremamente importantes, mesmo que elas sejam aparentemente estranhas, mas eu sou um trabalhador. E se é a pergunta via da imprensa? Eles estão trabalhando também. Tá bom, então. Muito obrigado. Obrigado a vocês, de novo. Flávio, obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a todos vocês por participarem deste programa da série Jogo de Ideias na Flip. A gente volta na próxima semana com mais um programa sobre a produção cultural brasileira. Até lá. de ae. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL